Estava chegando perto de Jerusalém Eu avistei uma grande multidão Fiquei pensando o que estava acontecendo Cheguei bem perto pra saber qual a razão Chegando lá vem muita gente lamentando Eu vi um homem carregando uma cruz Em sua cabeça uma coroa de espinhos E me disseram que este homem era Jesus Fiquei os olhos naquele meigo nazarendo Ouvi falar mas não conhecia Fiquei pensando ele vai ser crucificado Mas de repente ele sobre a cruz caía Chegando lá vem muita gente lamentando Eu vi um homem carregando uma cruz Em sua cabeça uma coroa de espinhos E me disseram que este homem era Jesus Já estava na subida do Calvário Não tinha forças para aquela cruz levar E os soldados que estavam açoitando Me obrigaram eu aquela cruz levar Chegando lá vem muita gente lamentando Eu vi um homem carregando uma cruz Em sua cabeça uma coroa de espinhos E me disseram que este homem era Jesus E penduraram Jesus naquela cruz E começou seu sangue derramar Meu amigo Jesus foi crucificado Pra vida eterna possamos alcançar Chegando lá vem muita gente lamentando Eu vi um homem carregando uma cruz Em sua cabeça uma coroa de espinhos E me disseram que este homem era Jesus Eu agradeço ao meu bom Salvador Por ter-me salvo deste mundo enganador E teu amigo dá um passo pra Jesus Ele leva a tua cruz Verás a glória de Deus A glória de Deus A glória de Deus Marta e Maria com Jesus se encontrou Chorando pelo seu irmão que faleceu Jesus então com a palavra de Deus Diz-se Marta se tu creres Verás a glória de Deus A glória de Deus A glória de Deus Saulo de Tarso era um perseguidor Ainda mas com Jesus se encontrou Saulo caiu Suas vistas escureceu Mas quando ele abriu os olhos Viu a glória de Deus A glória de Deus A glória de Deus Quando Estevo estava sendo apedrejado Sofria tanto mas permaneceu calado Olhou pro céu Viu nosso Deus sentado Jesus Cristo ao seu lado Viu a glória de Deus 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 Paz andei, mas não encontrei, Procurei, não achei a flor que eu sonhei. Hoje volta o aprisco, proclamo a luz que achei. Paz e amor só em Cristo, em seu coração. E para os amigos que procuram a paz neste mundo, Dê o seu coração a Jesus, e cante comigo também. Liberto das grades, canto para todos que me ouvem, Cristo verdade liberta, quer libertar também. Paz andei, mas não encontrei, Procurei, não achei a flor que eu sonhei. Hoje volta o aprisco, proclamo a luz que achei. Paz e amor só em Cristo, em seu coração. Paz e amor só em Cristo, em seu coração. Na Caliléia, suas obras ele começou. Fazendo grandes maravilhas, pra salvar o pecado. Jesus, 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 os enfermos ele curou. Chegando a Caparnaum, chegando a Caparnaum, os enfermos o apresentou. Com oração e o jejum, os enfermos ele curou. Jesus, 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 os enfermos ele curou. E lá em Jerusalém, os enfermos ele curou. E lá em Jerusalém, os escribas ele enfrentou. Por causa de um paralítico, ele no sábado ele curou. Jesus, 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 os enfermos ele curou. Jesus com grande autoridade, o poder ele sempre tem. E se meu pai trabalhou até agora. E se meu pai trabalhou até agora. E eu trabalho também. Jesus, 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 os enfermos ele curou. Jesus, 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 Jesus. Está chegando a nossa hora Em que os crentes devem se unir Para lutar contra o inimigo Pela glória do por vir Pois ele quer impedir você subir. É na primeira clarinada Com Jesus eu vou subir Pois a segunda clarinada Eu não sei se posso ir. É na primeira clarinada Com Jesus eu vou subir Pois a segunda clarinada Eu não sei se posso ir. A primeira clarinada Com Jesus eu vou subir A primeira clarinada Com Jesus eu vou subir Terras estranhas, não pertenço a esse rincão. Minha cidade é Jerusalém, lá está a minha mansão. Na minha espera, meu Salvador, lá reside o meu bom Jesus. É aqui nessas terras longinhas, lá desceu uma sangrenta cruz. Eu não sou deste lugar, eu aqui não vou ficar. Porque meu Salvador, um dia vem me buscar. Eu não sou deste lugar, eu aqui não vou ficar. Porque meu Salvador, um dia vem me buscar. Minha cidade é maravilhosa, ela é toda de ouro e cristal. Lá a gente não se fechou, porque reina a paz eternal. Se você quiser ir pra lá, eu vou avisar o incrível. Eu não sou deste lugar, eu aqui não vou ficar. Por que meu Salvador, um dia vem me buscar. Eu não sou deste lugar, eu aqui não vou ficar. Por que meu Salvador, um dia vem me buscar. Eu não sou deste lugar, eu aqui não vou ficar. Eu não sou deste lugar, eu aqui não vou ficar. Todos os moradores aqui na terra, servir ao Senhor com alegria. E apresentai-vos a Deus, ovelha do seu pasto, foi Ele quem nos fez. Entrai por suas portas com louvor e nos seus átrios com hino. Bem dizei ao Senhor, porque o Senhor é Deus, eterno a sua misericórdia, de geração em geração. Sabei que o Senhor é Deus, ovelha do seu pasto, foi Ele quem nos fez. Entrai por suas portas com louvor e nos seus átrios com hino. Bem dizei ao Senhor, bem dizei ao Senhor. Como é triste viver na solidão. Como é triste andar sem direção. Como é triste ver o mundo todo agirar. Ver no rosto da multidão que caminha sem paz. Como é triste ver a lágrima rolar. O canto triste do passarinho me faz chorar. O vento a bater nas árvores me faz chorar. Oh, como é triste, como é triste o meu viver. Como é triste a solidão. Como é triste viver assim. Sentado à beira do caminho, eu estou a chorar. Os amigos já me deixaram. A sociedade já não me quer. Então eu choro em busca de alguém. Para entender todo o meu pranto e a minha dor. Senhor. Senhor. Tu estás ouvindo esta minha triste canção. Pois é o alimento que sai de dentro de minha alma. Viver assim não dá. Não sinto razão de viver, de sorrir e de cantar. Pois eu te peço, Senhor. Transforma esta minha triste canção. Numa canção de paz e de amor. Já não existe a minha triste canção. Já não existe a minha triste canção. Pois Jesus a minha vida transformou. Paz e amor envolve o meu coração. Paz e amor envolve o meu coração. O canto do passarinho me faz sorrir. O vento a bater nas árvores me faz cantar. Oh, sou feliz, sou feliz com meu Senhor. Sou feliz, pois minha vida já transformou. Entre as folhagens escondia-se Adão. Adão, Adão. Pois se achava em pecado e reconheceu. Comendo do fruto proibido e o pecado assim surgiu. Adão, 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 aonde estás? Sou a voz de Deus no jardim. Por que tu escondes? Por que tu escondes? E com medo tu estás? Adão, 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 aonde estás? Sou a voz de Deus no jardim. A mulher que tu me deste foi encarnada e me seduziu. Comendo do fruto proibido, comendo do fruto proibido e o pecado assim surgiu. Adão, 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 aonde estás? Soava a voz de Deus no jardim. Por que tu escondes? Por que tu escondes? E com medo tu estás? Adão, Adão. Adão, Adão. Adão, Adão, aonde estás? Só após de Deus, no jardim Um dia veio a palavra do Senhor Ao servo Elias, que lhe ordenou Levanta e vai à cidade de Sidon Ali tu verás uma bênção do Senhor Então Elias se levantou E para a cidade se dirigiu A fazer a ordem do Senhor Mas um milagre de repente ali surgiu Chegando à porta daquela cidade Havia uma mulher, lenha apanhando O servo do Senhor foi logo aproximando O azeite e a farinha dela foi multiplicando Passado alguns dias o filho dela adoeceu E muito gravemente depois ele morreu Então ela falou ao servo de Deus Porque viesse a mim e matasse o filho meu Nos braços de sua mãe, o filho ele tomou Entrando para o quarto onde o deitou Falando com Deus vivo, o menino entregou Após a oração, o menino levantou A oração, o menino levantou Quando Cristo nas nuvens aparecer Todas nuvens coloridas se abrirão Um estranto no mundo se ouvirá É Jesus que da glória vem pra nos levar Qual será tua situação Quando Cristo nas nuvens aparecer É Jesus, é Jesus, é Jesus Que da glória ele vem pra nos levar Irás o teu futuro decidir Quando Cristo ao sorrir te abraçar Esquecerás todas lutas deste mundo E entrarás na cidade pelas portas Qual será tua situação Quando Cristo nas nuvens aparecer É Jesus, é Jesus, é Jesus Que da glória ele vem pra nos levar Todo aquele que me confessar diante dos homens Eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus Foram palavras de nosso Senhor Jesus Cristo Registrado no livro de Mateus Capítulo 10 Versículo 32 Devemos confessar o nome de Cristo Como o único e suficiente salvador de nossas almas Uma filha certo dia Ouvindo a pregação do evangelho Pelos evangelistas que visitavam a sua cidade Creu na palavra de Deus Chegando perto de sua mãe disse Mamãe, oh mamãe Ouvi a palavra de Deus e aceitei a Jesus no meu coração Sua mãe revoltada foi sobre a filha E a espancou dizendo Nunca mais ouça a pregação destes homens, ouviu? Pois a nossa religião é tradicional de nossos avós E não permitirei tal coisa em sua vida Mas sua filha, mesmo proibida de ouvir a palavra de Deus Ficava todas as noites no fundo do quintal Ouvindo através dos altos falantes a mensagem do evangelho E quando chegou o dia do batismo Anunciado pelos ministros de Deus Aquela filha não suportou mais E pediu insistentemente que fosse batizada nas águas Eles quiseram negar o batismo Mas o povo disse aos pregadores É justo que seja batizada Jesus mandou batizar E eles a batizaram Quando aquela garota voltou para sua casa Com os cabelos ainda molhados Sua mãe a inquiriu dizendo Onde estavas? E o que fizeste? Sem vacilar a filha disse Foi batizada mamãe Como recomendo a palavra de Deus E agora estou tranquila Vos confio com a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo Sua mãe furiosa Pegou uma ferramenta de cortar ossos de gado E avançou sobre a sua filha Filha ingrata Tu me desobedeceste Mas não viverás mais Vou matá-la E quando sua mãe ia assassiná-la Uma força misteriosa a impediu Por mais que se esforçasse Seu braço não baixava Enquanto isto Sua filha de joelho dobrado Curvado em terra Clamava e dizia Oh Deus Recebe a minha alma E perdoe a minha mãe Oh Deus Recebe a minha alma E perdoe a minha mãe Pela terceira vez A mãe não conseguindo descer o braço O que é isto? O que está acontecendo comigo? E a menina olhando para cima Disse para a sua mãe Oh mãe Eu vejo a mão de um anjo Segurando a sua mão E a mãe Ainda num gesto de incredulidade Montou-se para ver com seus olhos E contemplou aquela mão misteriosa Que segurava seu braço E assim impedia De praticar aquele ato Que era o fruto do seu ódio O fruto da ira E naquela hora Num pranto de choro Aquela mãe arrependida-se Ajoelhava e pedia perdão A sua filha dizendo Minha querida Me perdoe Eu também quero adorar o seu Deus Quero praticar a sua fé Perdoe-me Perdoe-me, oh filha E abraçadas choravam Festejando Jesus Por aquele grande acontecimento Muito obrigada, Jesus Amigos Devemos confessar a Cristo Diante de quem quer que seja E em qualquer circunstância Devemos أن Obrigado.